Eu vou chamar agora aqui a denúncia da comunidade, a gente está de volta e você pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones. Vejam bem, 99207090, e os nossos telefones também estão ligados com você que está aí do outro lado, 3307-3951, 3307-3952. Eu chamei na escalada aqui, logo no início, quando a gente fala dos destaques aqui do programa, a Rua Samaria. E Cristiano Loureiro muito bem contribuiu aqui, dizendo que dá até para fazer rali na Rua Samaria. Seria divertido se não fosse uma rua que é para as crianças brincarem, para o tráfego normal de carros não tunados, não tem que achar de tunar o carro? Botar um pneu maior, melhorar ali o rebaixamento dele, não rebaixar, sei lá o que faz o carro, para o carro poder se preparar para um rali. Aquela rua é uma rua no bairro Aliança com Deus, na zona norte de Manaus. E ela está tão esburacada, mas está tão esburacada, que está parecendo aquela tábua de pirulito. Lembra da tábua de pirulito que parecia um guarda-chuvinha de antigamente, que a gente comprava no final da tarde? Pois é, a situação está tão precária que as mães estão pedindo para os filhos não brincarem na rua. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma das crianças quebrou o braço no buraco. Quebrou o braço, porque caiu no buraco da rua Samaria. Quem foi fazer, quem foi fazer ali o stand-up, acompanhar ali a denúncia da comunidade, vai trazer para a gente os detalhes? É a Patrícia de Paula e eu quero ver qual é a situação real na rua Samaria, no Cidade de Deus. Patrícia, traz para mim a denúncia da comunidade. Olá, Márcia. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores do programa Agora. Hoje estamos aqui na rua Samaria, que fica aqui na zona norte da cidade, no bairro Aliança com Deus. E olha, viu Márcia, para quem gosta de brincar aqui de gangorra, para quem gosta de montanha-russa, para quem gosta de emoções com adrenalina, é só dar uma passadinha aqui nessa rua, ir lá em cima e sair, tentar descer aqui de moto, de carro, porque essa rua está simplesmente um absurdo aqui na cidade. Aí tem imagens mostrando algumas pessoas que estão subindo e descendo de moto. Olha que eles são corajosos, realmente estão de parabéns, porque aqui, até para você descer, você fica com medo. Subir, gente, só se tiver muita coragem para subir. Deixa eu falar aqui com a dona Nilza. Está difícil morar numa rua dessa, dona Nilza. Como é que a senhora faz aqui? Pela misericórdia de Deus, né? A senhora mora aqui há quanto tempo? Doze anos. E há doze anos que a senhora vê a mesma situação? Doze anos que é essa mesma situação. A gente tem que suportar, né? Porque não tem o fazer o quê, né? Antes das eleições, era máquina para todo lado, fazendo obras. Depois das eleições, parou tudo. Agora, quem sabe, Deus quando, que venha voltar aqui de novo para fazer. Quando chove aqui, deve ser terrível. Aqui é uma cachoeira, quando chove. Entra na sua casa? Não entra porque a gente fez o desvio da água aqui. Se não? Se não, a gente, quando acordava, a gente estava dentro do Rio Negro. Ô, seu Manuel, o senhor mora na outra rua aqui no bairro, né? Mas o que o senhor acha, assim, de ver uma rua como essa, ver o bairro nessa situação aqui? O poder público só vê a gente aqui na época da política. Essa é a verdade. Tanto essa rua como a nossa, onde a gente mora, é a mesma coisa. Muito triste uma situação dessa, né? Do lado que tu anda, é horrível. Vamos ver o que vai acontecer, né? A partir de agora, mostrando no programa, para ver se há uma sensibilidade aí do poder público, para que resolva uma situação como essa. Acho que de todas as ruas que eu já fui, que eu já fiz essas matérias, para o agora, essa daqui foi uma das mais complicadas, principalmente, além de estar nessa situação de buracos, sem asfalto, mostrando aqui até a lama, principalmente quando chove, deve ser terrível. Aqui na lateral, já se foi a metade da rua. Onde tem aqui desse lado aqui, Davis, olha, mostrando aqui esse lado todo, mato, lixo. Gente, aqui deve ter muito rato. Deve ter, porque com esse lixaral todo, com esse matagal todo aqui, a senhora também é uma pessoa que, quando nós chegamos com a nossa equipe, já se mostrou indignada por uma situação que a senhora tem que passar aqui todos os dias. Como é que a senhora vê uma situação como essa aqui no seu bairro? Com certeza. É que o poder público pensa que a gente mora na beira de onde passa o ônibus, o carro, que eles só asfaltaram lá em cima, enquanto dentro do bairro eles se esqueceram de asfaltar. Faz sete anos que eu moro aqui, nunca passou um asfalto aqui bom para nossas crianças brincar. Quando chove aqui para nossas crianças chegarem até a escola, a gente tem que meter um saco plástico no pé para não se melar na lama aqui. É uma vergonha. Eu estou mostrando a indignação dos moradores aqui do bairro. Deixa eu mostrar aqui as crianças, mães, família que estão aqui, que estão nessa rua, que são pessoas que querem também andar, ter o direito de ir e vir, e de preferência sem cair. Sem cair. Esse aqui, você quebrou o braço, o que foi que você estava fazendo? Você estava correndo? Uhum. Aí você caiu onde? Caiu aqui. Ai, caiu aqui. Ele é seu filho, né? É meu filho dele. Olha, já até coloquei ele aqui, mas fala aqui, como é fácil para a senhora ver o seu filho cair aqui na rua e quebrar o braço? É difícil, né, a situação dessa rua, né? Porque as crianças não podem nem brincar, porque se elas correm, acontece como aconteceu com ele, né? O braço dele quebrou. É isso, Márcia. Essa é a situação dessa rua. Uma rua onde poderia ter um asfalto, poderia ter esse meio fio. Tem muita criança aqui no bairro que poderia estar brincando, correndo. Aquela parte da diversão que toda criança tem o direito, né? Porque toda criança tem o direito de brincar, toda criança tem o direito de ser feliz, de uma boa alimentação. Infelizmente, não é o que acontece. As crianças, quando pensam em brincar e quando tentam brincar, acontece o que aconteceu com um garotinho que quebrou o braço por conta desse tipo de rua. E esperamos que o poder público olhe, tenha um olhar mais sensível, né, pelos moradores dessa rua, que estão revoltados por conta dessa situação no bairro. E esperamos que dê tudo certo. Afinal de contas, o Agora é também um programa comprometido com a comunidade, comprometido com pessoas, porque também quer ver o povo ser muito feliz nas suas comunidades e no seu bairro. Né, Márcia? Obrigada, Patrícia de Paula. Sabe o que me vê isso aqui? Não é só a situação das crianças brincando ou não. A dificuldade que uma viatura tem de entrar nessa rua para garantir a segurança dessas pessoas e, pior, a dificuldade de uma ambulância descer essa rua para atender as pessoas que eventualmente passem mal ou que necessitem de atendimento médico de urgência e emergência. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou, por meio de nota, que a rua já está no cronograma de obras da Secretaria, o que vai ficar pior de resolver, porque está começando o período de chuvas, infelizmente. Mas a gente espera que consiga-se fazer alguma coisa, porque a chuva ainda não está diária nem torrencial, como a gente é acostumado a ver aqui no nosso estado. A gente espera que o serviço seja feito, porque não dá para essa população ficar desse jeito. 11 horas e 22 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, preste atenção. Feriado de Proclamação da República, 15 de novembro, numa quinta-feira, o que significa que imprensou a sexta-feira e muita gente está aproveitando para viajar e curtir essas folgas aí prolongadas. A Marquilze Pereira está nesse momento lá no Porto da Seasa para poder conferir a movimentação de saída das lanchas, dos barcos ali, do pessoal que está querendo atravessar o rio para curtir o feriado. Lá do outro lado, a gente vai ao vivo agora com a Marquilze Pereira. Marquilze, como é que está a movimentação? Estou vendo fila já aí para a balsa, né Marquilze? Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Pois é, nós estamos aqui no Porto da Seasa desde cedo acompanhando essa movimentação. Ela foi maior nas primeiras horas da manhã mesmo, porque agora a movimentação é bem pequena. Olha, a fila só de três carros. Então, quem escolheu atravessar agora perto da hora do almoço não está esperando muito tempo, não. Quem foi mais cedo precisou de um pouco mais de paciência. Entre as seis horas e as oito horas da manhã, pelo menos 600 carros saíram de Manaus com destino aos municípios da região metropolitana que ficam lá do outro lado, como o Careiro Castanho, o Careiro da Várzea e Manaquiri. A gente consegue ver ali embaixo, olha, tem duas balsas vazias. Um caminhão está entrando agora e esse tráfego de caminhão é normal, até mesmo no feriado. E a outra balsa quase vazia. Poucos carros saindo nesse horário para os munícipes da região metropolitana. Agora, sete balsas estão operando nesse feriado. O movimento deve ser maior, sim, segundo a equipe de fiscalização federal aqui, na sexta-feira e no sábado. Agora, a movimentação lá embaixo, no terminal das lanchas, ela continua. Ela é bem maior, inclusive, porque muita gente prefere viajar de lancha, por ser mais rápido e mais barato até. Porque os carros pagam aí, os carros de passeio, 35 reais para ir e 35 reais para voltar na balsa. Na lancha, varia muito de 7 a 12 reais a passagem, dependendo do destino. Só que na lancha, algumas denúncias estão surgindo. Pessoas idosas que têm direito à gratuidade não estão conseguindo embarcar com essa gratuidade. Porque alguns comandantes e alguns donos de lancha estão dizendo aí que elas já estão lotadas e que a gratuidade não tem como ser feita. Mas essa denúncia já foi levada à SAM, que está verificando não só aqui no Porto da Seasa, como na rodoviária da capital também. Lá na rodoviária, Márcia, o movimento é muito maior, viu? Bem maior mesmo. A estimativa é de que 4 mil pessoas deixem a capital pela rodoviária nesse feriadão prolongado. A gente consegue ver aqui, Márcia, a fiscalização federal, o pessoal que é responsável pelo embarque aqui no Porto da Seasa, está de plantão 24 horas. Todas as balsas passaram por manutenção para operar nesse feriado e eles estão de olho, viu? Mas lá adiante, lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização está acontecendo nesse feriado. Geralmente, os carros passam lá na frente sem parar, né? Hoje eles estão parando. A gente mostra outros detalhes dessa movimentação toda na saída da cidade nesse feriado. No Jornal em Tempo de Hoje, eu volto com você. Obrigada, Marquilze Pereira. Lembrando que quem vai pegar a estrada, Marquilze está trazendo informações agora ao vivo, direto do Porto da Seasa, para o pessoal que está atravessando o rio, para poder curtir esse feriado prolongado, lá do outro lado, nas principais cidades ali da nossa região metropolitana, nos municípios do nosso interior. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente já trouxe informações que a Marquilze Pereira traz para a gente, dizendo que as balsas passaram por manutenção, para poder levar todo mundo em segurança lá para o outro lado. Não posso deixar de mencionar os cuidados que cada condutor, cada motorista precisa ter, com o seu próprio veículo, para poder atravessar a nossa rodoviária, para poder atravessar ali o pessoal que está indo para o Presidente Figueiredo, para o Rio Preto da Eva, pegando a BR-174, pegar a M-010. Então, fica todo mundo ligado para ver freio, ver óleo, ver o estepe, ver a calibragem dos pneus, ver se o segurança está tudo funcionando direitinho, porque ninguém vai atravessar, vai para os municípios do interior, pegar a estrada com o carro quebrado, porque é um perigo. E na volta, cuidado redobrado, nada de beber e dirigir. Pega o motorista da vez, vai todo mundo, se quiser beber, pode consumir a bebida alcoólica, mas quem está dirigindo o veículo, nada de consumir bebida alcoólica. E quem vai de barco, quem vai pegar a lancha, Cristiano Loureiro que contribui, que eu já disse para vocês que eu sou só uma ponta, tem um novelo enorme lá atrás, fazendo o programa da comunidade, todo mundo me ajuda a fazer o programa aqui, o Cristiano está dizendo, lembra o pessoal do colete salva-vidas, óbvio, todo mundo que está indo de balsa, está indo pegar o barco ali, está indo pegar a lanchinha, olha o colete salva-vidas, ok? 11 horas e 28 minutos, olha, quem não vai viajar, vai ficar aqui na cidade, pode conferir o espetáculo teatral da Nova Igreja Batista, que funciona na Grande Circular, e a peça tem como tema As Aventuras dos Brinquedos, baseado no filme de ação Toy Story. E eu vou chamar agora o pastor Anderson Libório, o pastor Paulo César Almeida, e o Giovanni Silva, está todo mundo aí, vai todo mundo conversar, vem para cá, pastor. O senhor é o pastor Anderson Libório, tudo bem, né? O senhor é pastor da igreja daquele rapazinho ali, né? Exatamente. Tem umas reclamações para fazer dele, é com o senhor mesmo que a gente faz? É, depois a gente conversa. Pera aí rapidinho, me presta aqui. Tá não, tá ligado, viu? Tá ligado o negócio aqui. É com o senhor que eu faço as reclamações? Pode, pode falar comigo. Coisas seríssimas, viu, pastor? É, é seríssimas. Mas depois a gente fala, porque aqui não há, né? Não tem que... Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Basta para cá. É, aê, ok, deu. Aê, e a gente está vendo ali os grandes personagens do Toy Story. Tudo bem? Como é teu nome? Paulo César. Paulo César, tudo bom, Paulo César? Tudo ótimo. Gente, faz muito tempo que eu vejo esse desenho, eu não me lembro dos nomes dos personagens. Por favor, ele vai me ajudar. Paulo César, como é o nome do teu personagem? É o cowboy Wood. Wood, é o Wood, claro, Wood. Você é o? Giovanni Silva. Ajuda ele aí, porque ele não vai conseguir, né? Giovanni Silva, como é o nome do teu personagem? É o Buzz. É o? É o Buzz. É o Buzz, o Buzz. Buzz Lightyear. Porque Buzz Lightyear, a Manu, que é mãe, está me ajudando, gente. Desculpa, pessoal. Eu estou na moda dos incríveis. Eu estou na moda dos incríveis. Se fossem os incríveis, eu saberia. Mentira, eu não saberia também, nunca. Acabei de puxar da memória e esqueci o nome de todo mundo. E tem outros personagens que vão estar em cena. O senhor sabe o nome de todos? Senhor Cabeça de Batata, o Cachorro Slink. O Cabeça de Batata também. Senhor Cabeça de Batata. E está maravilhosa a apresentação. E com certeza as pessoas vão se encantar com tudo que elas vão presenciar nesse espetáculo maravilhoso. Por que vocês resolveram fazer essa história agora, nesse período aí de quase fim de ano? Que a gente sabe que tem um outro espetáculo que daqui a pouco também vai despontar por aí. Espetáculo também voltado para a comunidade religiosa. Para quem não é religioso também, mas vê o espetáculo com muita diversão, com muitas cores. Por que vocês resolveram pegar esse tema do desenho, do Toy Story, para poder fazer esse espetáculo agora para a criançada? E a gente já vem fazendo ao longo do tempo. A gente tem um grande espetáculo que é o Viva Páscoa, que acontece no período de Páscoa, lá na Nova Igreja Batista Grande Circular. E a gente já fez o Frozen no ano passado. E a gente percebeu que a criançada gostou muito do programa. E é interessante que ela traz os pais, viu? Os pais vêm acompanhando, vê um tio, vê um irmão mais velho. E por que nós trabalhamos esse tema? O tema do Toy Story é um clássico infantil maravilhoso, que inclusive está saindo uma nova, está saindo recente, vai sair agora por esse disco. Toy Story o quê? Eu acho que é o 4, com novos personagens. Mentira. Eu gosto do Toy Story, gente. Eu gosto, só não lembro os nomes de personagem, mas eu adoro desenho. Mas são muitos personagens. É uma forma lúdica de ensinar todo mundo, né? É uma forma lúdica. E olha que é uma coisa interessante. A própria história em si, ela tem uma mensagem muito boa do Toy Story. Porque é um brinquedo, o Uld, que fica com ciúmes do Bans, quando o Bans entra na cena do personagem principal. O Uld, não, Uld. E aí gera o quê? Aquele medo, será que eu vou ficar de escanteio, vou ficar de fora? Será que não vão mais brincar comigo? É, que é uma necessidade de ser o ser humano. Nós queremos aceitação. Isso acontece também no meio dos apresentadores, né? Em todos os lugares. A gente fica, meu Deus, será que não vão mais querer brincar comigo? Vamos querer brincar com os outros? E olha que é interessante. E tem uma passagem bíblica que ela fala exatamente desse detalhe. Salmo 27, 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, tu, ó Senhor, não me abandonarás. É por isso que a gente tem que amar ele sobre todas as coisas, né? Exatamente. Porque quando você ama só a Deus sobre todas as coisas, claro que você tem que tratar bem seu próximo, amar seu próximo também, porque você precisa ter esse amor dentro de você. Mas você nunca vai se decepcionar, porque ele nunca vai te deixar, nunca vai te substituir, nunca vai te deixar para o escanteio. Então, essa história do Aventura dos Brinquedos, baseado no clássico Toy Story, ele vai exatamente levar essa mensagem. Deus está de braços abertos para você. Agora, tem que ter um cabeção, né, Udi? Para poder... É o Udi, tu, né? Tu é o Buzz, né? Ok. Tem que ter um cabeção para pegar a passagem bíblica e ensinar para a criançada, por meio de desenho, a palavra de Deus, fazendo com que todo mundo brinque, se divirta e saia todo mundo de uma lavada de lá, né, Udi? É verdade, né? Estou chamando de Udi já, né? A gente usa a arte, né? Nossa igreja para evangelizar as pessoas, né? Através do desenho Toy Story, que a gente vai levar a palavra de Deus para as pessoas, entendeu? Então, é muito legal você estar ali participando, estar encenando, entendeu? Transmitir um desenho de forma que as pessoas vão, no final, vão ver a palavra de Deus, entendeu? Jesus vai entrar em cena também nesse desenho. Agora, o Buzz, o Buzz, como é que você faz para poder chegar numa área que já está lá tomada pelo Udi, com a criança que brinca com ele, para não causar ciumeira e tudo? Porque isso a gente vive na vida real também, né, Buzz? Como é que faz para poder chegar, mas chegar com descrição, com medido, para não chegar chegando e o pessoal que já está na casa não ficar com ciumeira? É verdade. Na verdade, o Buzz, né, esse brinquedo que o Udi ganhou de sua mãe, né, que o Udi ganhou de sua mãe, então, ele chega lá querendo dominar a área, né, querendo ser o... O Buzz já chega a bossar, por isso que o Udi fica chateado. Exatamente. Mas sei que no final, eles se dão bem, se tornam amigos, na verdade, foi só uma rincha momentânea ali. Ok. E o que é legal é que, olha, esse espetáculo, tanto a questão da história escrita, quanto o figurino, o figurino está belíssimo. Eu estou vendo, está muito parecido, né, com a música fechada. E ele e o Buzz não estão completos ainda, você vai ver ele completo lá, que é muito acessório. Tudo foi criado pela própria igreja, as próprias pessoas participam, elas dão ali do seu tempo, da sua vida por esse projeto. Isso é muito gratificante, é muito legal. Com certeza, envolve todo mundo, tem que trabalhar todo mundo junto, apresenta espírito de equipe, toda aquela dificuldade que a gente tem no dia a dia, vai desfazendo ali com as costuras, com os alinhavados ali, né, alinhando ali as roupas para poder, pregando os botões, para poder todo mundo dirimir qualquer tipo de conflito. Faz o convite de novo para todo mundo, pastor Anderson, por favor. Bom, começa amanhã, nós temos, do dia 16 ao dia 20, são cinco dias de apresentação, nós temos sexta, sábado, segunda e terça, às 19h30 horas. E nós teremos no domingo, duas apresentações, 17h30 e 19h30. Você é o nosso convidado com a sua família, entrada franca. Eu já ia perguntar isso. Basta você se fazer presente no nosso espetáculo. 11h35min, sabendo que essa é uma dica para quem não vai viajar, quem vai ficar aqui na cidade, quem trabalha na iniciativa privada como a gente, que amanhã vai estar todo mundo trabalhando, não tem feriado não, vai aproveitar para levar a criançada para assistir esse super espetáculo. Vamos para o intervalo rapidinho, que eu vou ali com o pastor Anderson, com o falar do Elias, né, vai para o intervalo rapidinho que eu tenho um negócio para falar. Então, Elias, pastor, pode vir. Legenda Adriana Zanotto